É o crime, não creme, se não deve, não teme E as perversas te oriça, e os inimigos tremem Fala aí, Lourinho E a lembrima cobre a estrada de tabecerica Sai, Deus é mais, vai rumo Que isso, Lourinho? Tá dormindo, pô? Ô, Lourinho, ô, Lourinho É, pera que eu tô muito longe aqui Ô, Lourinho Acorda, pô, nós tá andando aqui de carro É aqui, é aqui? É aqui, o meu parceiro doido É o doidão, e aí, qual o nome dele? Cala a boca, Lourinho, o cara tá aqui, pô Chegamos aqui, pô O moleque que vai brigar de polícia e ladrão com a gente tá aqui Oi, doidão, manda um papo Entra aí, brosco, entra aí Calma, calma, meu irmão, calma Que que é isso, pô? É um aí, tá com uma arma, por quê, meu? Ô, e essa arminha aí? É, é, de que essa arma aí, pô? É de brinquedo, pô É de brinquedo, pô Ah, é de brinquedo, dá ela aí, pô É de brinquedo de polícia e ladrão Relaxa, meu bom, relaxa Ah, pô Que susto, Lourinho Pensei que era de verdade, pô Eu também, mano Porque é tipo, eu não ia fazer coisas de verdade, pô Eu também não, pô Minha cura falou que eu não posso dizer com você, não Mas aí Mas aí, não, não, pô Mas aí, ô Cabeçudo Deixa eu andar no... Deixa eu dirigir, pô Ah, mano, você é louco demais, rapaz Não, deixa eu dirigir, pô Eu jogo GTA lá, São Andras, meu No PC, eu sei dirigir, pô Tu bate em tudo, pô, Maroc Fala a boca, Lourinho Não falei com você, seu comédia Tu bate em tudo, pô Ó, eu vou te ficar, hein Ó, você tá na contramão com essas ideias, Lourinho Ô, eu vou... Eu não vou te ver Porque o baralho lá, hein Do bem 10, né Eu vou te que... Eu vou roubar sua sandália do... 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 Do Peixonal, tá, tá? Seu... Não dá mole Eu vou roubar a correca do Superman aí, hein Minha correca do Superman ninguém toca, você sabe Ah, então fica quieto aí, pô Ah, fica quieto aí, pô Ah, fica quieto você Tá se achando, só porque tá de Juliette agora É, eu roubei do... Ah, não enche o saco, Lourinho Não enche o saco, Lourinho Mas aí Ô, Juliette aí, ô Lourinho Ô, quem é que vai lá brincar com nós? Mano, uns amigos meus já vão chegar lá, pô Relaxa, a gente só vai passar dentro de uma lojinha pra pegar água Essas coisas pra gente não ficar cansado, tá ligado? Ah, é verdade Aí, Lourinho A última vez que nós brincou, pô Nós ficou com maior sedona, né, mano Parece que a gente tava no deserto, pô É, ô Cabeçudo, pega um todinho lá pra nós, pô É, eu quero... Ô Cabeçudo, compra um todinho pra mim, pô E compra aquela bolacha lá Que eu esqueci o nome lá, é... É biscoito, biscoito Não, que... É bolacha É biscoito É o Eif... Eifre 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 Que saco, véi Você é muito pequeno ainda, mano Sabe não, sabe não A loja que nós vai... Aquela que é na alta rua ali de trás, é? Na rua de trás, eu sei, mano Ah... Vou fazer um corte aqui Você é muito burro, pô Mas aí... Aí, Lourinho Aí, Lourinho Falei, pô, né? A realidade Ah, vai cagar, ô Você é que é trouxa Ô, Lourinho, Lourinho, Lourinho Te dá o papo Teve um amigo meu que falou que te viu no passeio, viado Que passeio? O passeio, o pau na tua cara Aí, vamos chegar aqui, hein, galera Ai Ai, pô, é... Ai, pô, é... Cis menino, é tudo doidão, mano Ih, do cara nem vindo Os caras estão todos loucos Ô, pô, Morola, você quer dirigir, mano? Eu quero, eu quero, pô Eu quero, eu quero, mano Deixa ele dirigir, não, maluco Cê tá doidão, ele é menor de idade, rapá Tá maluco? Não, eu sei isso, cê joga Eu sei, que é o que, mano Cê tá maluco, não Ô, pô, Morola Não, eu vou chamar Deixa eu mandar um papo Deixa eu mandar um papo Fala aí, pô, fala aí, fala aí Então, viado Fica inativa No carro aí, no piloto Você vai ter que... Na hora que a gente sair loja Cê já vai e mete o pé, hein Por que meter o pé? Mano, relaxa Só confia no carro, papá Tá bom, tá bom, tá bom Vou brincar, pô Vou passar pro volante, então Vou passar pro volante, então Aí Aí, vou ligar o carro aqui Ô, 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 mas você vai Deixa eu brincar também, né Fala que sim Vai sim Não, pô Cê acha que é o Chaves agora, seu pico safado? Ah, não Aí, ó, 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 ó Ó, loirinho, ó Ó, como... Eita, o que que é isso? Que que é isso? Que que é isso, Pumarola? Que que é isso? Ai, meu Deus do céu Acelera, acelera, acelera Acelera, como é que acelera, pô? Como é que acelera? Como acelera, pô? Como é que acelera? Acelera, mano Ai, que é isso? Ai, que é isso? Ai, meu Deus do céu Não, é tu que soca esse P5, pô Ai, meu Deus do céu Ai, aqui, pra cá Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Vai pro Morola, vai pro Morola Ai, que barulho de polícia é esse? Ai, cara, essa lata ali, mano Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu A primeira pra cima? Ai, meu Deus do céu Ai, como é que vai? Ai, moleque Ai, meu Deus do céu Como é que dirige, pô? Meu Deus, o que tá acontecendo, pô? Cadê o polícia ladrão, velho? Cadê o polícia ladrão? Não tem porra de polícia ladrão nenhum, não. A gente é ladrão aqui na sua porra. O que que é isso, velho? O que que é isso? Ai, meu Deus, eu não quero ser preso. Minha mãe vai me bater. Aê, mano, por que a gente passou sal na mão desse moleque? Minha mãe vai me bater, velho. Nossa, olha os moleques, se vocês quebrarem esse carro, mano, vocês tão fodidos, mano. Não, ai, meu Deus do céu. Vou enterrar você de ponta cabeça, velho. Ai, ai, ai. Ai, meu Deus do céu. Molequinha aí, mano. Vou enterrar você lá no parquinho de ponta cabeça. E aí, Marola, e aí, Marola, tá com medo, irmão? Vai me enterrar no parquinho de ponta cabeça, pô? Sim, mano. Não, não, não. Não, não quero ser enterrado uma vez ou não. Uma vez o loirinho me enterrou lá na areia, lá. Eu fiquei com a boca cheia de sal. Ai, meu Deus, na rota. Eu vou tirar, eu vou raspar os cabelos desse loirinho aí, mano. Eu vou enfiar pro sal. É de fuga mesmo, rapaz. Ai, vou virar à esquerda aqui. Vou virar à esquerda, meu Deus do céu. Mano, como eu vou meter a boca nesses caras. O cara tá chorando aí, cê tá maluco. Ai, meu Deus do céu. Para desplorar ele, mano. Meu Deus do céu, velho. Que que é isso, Sam? É de verdade, velho. Ai, a gente vai morrer, meu loirinho. A gente vai morrer, hein? A gente vai morrer, hein? Calma, tô com os dois, hein? Ai, meu Deus do céu. Onde que é o freio aqui? Onde que é o freio aqui? Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, ai, eu não sei onde que é o freio, pô. Não, não está o freio, pô. Cadê o freio, pô? Ai, ai, ai. Ai, nós estamos na quebrada. Ai, ai. Na quebrada, a polícia não sobe. Na quebrada, a polícia não sobe. Só para quebrar. Ai, pô. Pera aí, pera aí. Ai, ai. Vai, louco. Ai, meu Deus do céu. Ai, pera. Pera, pô. Aqui, aqui. Ai, meu Deus do céu. Ai, esse carro. Ai, meu Deus do céu. Eu bati no carro do cara, pô. Ai, meu Deus do céu, velho. Eu não sei dirigir. Tá quebrada, a polícia não sobe, não. Relaxa. Ai, ai. O cara tá quebrando o carro todo, viado. Mano, o cara destuprou o meu carro, não. Não, não, não. Vocês ouvem. Ah, não, maluco. Eu falei pra você não colocar o carro na novilha. Eu acho que eu tiro no pé. Eu acho que eu tiro no pé. Está bom já? Você não levou a tirar porra nenhuma, não. Que levou a porra de tiro nenhum, não. Você nem saiu do carro, loirinho. Meu Deus do céu. Ai, é verdade. É verdade. Loirinho, é bom. Ai, ai, ai. Caralho, é bom. Marola, sai do volante, porra. Eu vou deixar de marcar o carro. Eu também, por nossa. Nossa, que fedor é esse, caralho? Me cagou na calça, loirinho? Ai, qual foi a cita, maluco? Ai, mas não sei isso, loirinho. Você é muito cagão, loirinho. Aê, loirinho, foi você, loirinho? Vou fazer que engolir essa cueca aí, hein, mano. Ô, mano. Ô, cabeçudo. Por que você não falou que você era do ladrão, velho? Você mentiu pra gente, velho. Não, não te interessa não, rapaz. Não te interessa não. Vai, segue em frente. Eu não gostei de mim. Ai, mano, eu tô botando embora. Agora a gente faz parte do corre. É, rapaz, não te calma não, hein. Vambora, loirinho. Nesses trouxas aí, velho. Ô, loirinho, mano. A gente é criminoso, mano. A gente ia passar no jornal da Record lá, mano. Não sei lá, velho. Mano, a gente vai passar na... Mano, o Marcelo Reze... Ah, não, não. Ele ia morrer. Mas, mano, mano... Mano, ele morreu, mano. O Poço vai ser a gente, mano. A gente é ladrão, velho. Oh, mano, minha mãe vai me matar, loirinho, mano. Mano, eu posso ser a... Mano, a gente passou a noite toda fora, loirinho. Oh, loirinho, 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 loirinho. Ei, ei. Agora, ô, opa, amarela. Agora eu vou competir. Que berra mais sofreu? Eu ou tô apanhando da mãe? Não, mano. Vamos competir. Qual cinta é mais dura, mano? Você morou, mano? Mano, velho. Falou, mano. Falou, mano. Vou ter que ir pra casa também, velho. Nós encontra aí amanhã, velho. Que foi? Mano, meu, velho. Mano, minha mãe vai me matar, velho. Pra não dar, mano. Ai, mano. Vai, velho. Eu nunca fui pro crime, mano. Vai, velho. Nossa, mano. Não, mano. Mano, eu não sabia, velho. Eu juro que eu não sabia, velho. Eu juro que eu não sabia. Minha mãe vai me matar, velho. Mano, mano. Verrou, velho. Mano, o cabeça é muito vazilão, velho. Ai, mano. Verrou, velho. Verrou, mano. Mano, eu vou ser preso. Eu sou criminoso agora, velho. Mano, deixa eu atravessar aqui, velho. Mano, já tá de manhã. Eu não fui dormir de noite, mano. Mano, ela vai me matar, velho. Ela vai me matar. Minha mãe vai me matar, velho. Mano. Mano, o que vai ser de mim agora, velho? Mano, que eu vou falar pra ela, velho. Fala que eu fiquei andando de bicicleta, mano. Mano, nossa, velho. Mano, tem uma. Nossa, velho. Deixa eu pular aqui. Vai. 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 Tata-tata-tata-tata-tata